É o Coréia, e agora mozão É sucesso, é mano DJ Amor é um carai, romance é um carai Amor é um carai, acabei o meu namoro Eu quero viver em paz Amor é um carai, romance é um carai Amor é um carai, acabei o meu namoro Eu quero viver em paz Vai nessa dia mozão que você toma no fujão Vai nessa dia mozão que você toma no fujão É aí que tu se fode, fode daquele jeitinho Amor é um carai, romance é um carai Amor é um carai, amor é um carai Acabei o meu namoro, eu quero viver em paz Amor é um carai, romance é um carai Amor é um carai, acabei o meu namoro Amor é um carai, amor é um carai, acabei o meu namoro Romance é um carai, amor é um carai Acabei o meu namoro, eu quero viver em paz Vai nessa diamozão que você toma no peixão Vai nessa diamozinho que você toma no peixinho É aí que tu se fode, fode daquele jeitinho Vai nessa diamozão que você toma no peixão É aí que tu se fode, fode daquele jeitinho Amor é um carai, romance é um carai, amor é um carai Acabei o meu namoro, eu quero viver em paz Amor é um carai, romance é um carai Amor é um carai, acabei o meu namoro, eu quero viver em paz